Ninguém espera vir do outro lado um chamado tão excepcional Todo vir esteja preparado, pois não se nega um convite tão especial Se livre de tudo que não possa carregar Encare este mundo, tudo é feito pra se duvidar Quero me aventurar em outra dimensão De estrelas em colapso aos carros pelo salão Cante de um bom motivo que me faça eu me aventurar Quero um universo para mim Ninguém espera vir do outro lado